Ah, pô, tô de roupinha E a vista também é legal, tia Tia Pai, tia Não me importa Não me importa Não me importa Sim Manda pra beijar isso aqui, meu filho, é mais um pouco, como é que vem, comecei, viu? A gente tá morando ali, não pode ir lá, mas vai pra beijando. Obrigada, Lula, por que a gente tá me enrolou isso. Tanta coisaz molezata. A gente... É o que, irmão? Quer dizer que o outro fica pra 10. É, parece que não pode trabalhar 가서 aoiram e gostar no grupo. Paca lá pra alophar e mora todo mundo junto. Sempre passo um filme na cabeça Todas as minhas vezes aqui na minha comunidade Mesmo eu visitando pra ver meus amigos Família que ainda assim mora aqui Mas quando se fala Em um show meio completo aqui A emoção é muito diferente Cada rosto Cada lembrança Cada momento nessa esquina aqui Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ciência Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus